E aí, galerinha, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, e hoje estou trazendo aqui mais um novo jogo no canal, dessa vez, Spur of Sorcery, um jogo de RPG e estratégia, de um jeito que eu nunca vi aí no mercado, ok? Eu tive até que começar uma nova gameplay aqui para conseguir aprender como que joga, beleza? Antes de mostrar para vocês, então vamos lá, para o início de gameplay, deixa um gostei, compartilhem, e depois deixem o que vocês acharam do jogo, certo? Vamos no modo Harder, pode ser, a gente não consegue ver os atributos iniciais, então, pega... Nossa, só personagem feio, peraí, mano... Ó, curti, curti, e curti. Lembrando, pessoal, que o jogo está em alfa e ainda não está em português, ok? Vamos lá, para as terras selvagens, três magos escapam do santuário, corrompidos, onde seu talento foi explorado em benefício do Império, sobre o olhar atento da Inquisição, ok? Ok, os magos são guiados pelo chamado do Espiral, a cidadela que despertou de centenas de séculos de sono, desencadeado pela nova ameaça que se constrói no leste, ok? Nova missão, o grupo tem que alcançar o objeto suprimentos da Espiral e coletar o que tem lá. Esse é o objetivo inicial, aqui a gente tem um inventário, olha só... Feliz em recuar... Ah, sim, ó, aqui é o... Humor, né? Mais três aqui, ok... A gente pode fazer crafting, poções e também cozinhar. Aqui seria nossa vida... Resistência a veneno... É, fadiga... Coragem... Sistema de imunidade... E aqui... Sistema digestivo, que seria... Para tolerar toxinas... Ah, quando ele consome algum item tóxico, entendi. Comida, né? Tá. Por enquanto é isso. Hum... E aqui, ó, o jogo é baseado nisso aqui, ó. Em magias, tá? E cada tipo de inimigo tem uma fraqueza, ok? E no meio do combate você também tem que usar alguns tipos de estratégia para conseguir derrotar a ameaça, tá? Então vamos lá. Conforme é gameplay, vocês vão conseguir entender melhor. Eu estou cercado aqui, é isso? Esse aqui é o primeiro mapa... Livro de descoberta. Aqui a gente consegue ver tudo, ó. Criaturas... Recurso... Equipamento... Ó, tem bastante coisa, hein? Tá, certo. Então vamos lá. É... Aqui... Alquimia... E caldeirão. Onde que é o objetivo? Ué, não mostra... Ah, aqui, ó. Nossa, tá longe pra caramba, galera. Então vem pra cá. Passa. Opa, nova descoberta. O que seria isso aqui? Carrion. Ah, o que a gente pode encontrar de recurso aqui. E o tipo de criatura que a gente pode encontrar. Nossa, que legal, mano. Como que eu volto mesmo? Pera aí. Não, vai lá. Ó, mais uma coisa ali. Passa o turno. Opa! Nova descoberta. Montanha? Sim. E aí? Ué, galera. Ah, tá. Aqui, ó. Certo. É um tipo de recurso, né? Passa. Não me atacou. Deixa eu atacar ele ali pra gente ver como que funciona o combate. Ok? Ah, tá fugindo. Ah, tá fugindo. Tutorial, né? Eu peguei? Pera aí. Cabelo de sangue. Certo. Ah, eu posso usar. Ah, comida de soldado. Eu tenho. Entendi. Como está a fome aqui, ó. E se eu comer? Ué, não gostaram? Ué, galera. Não entendi. Bem. Acho que eu fiz merda ali, né? Opa! É combate ali? Com certeza, hein? Pera aí. Hum. É, eu vou ter que passar por aqui, mano. Aí, ó. Então, o combate é assim. Ó. É, a gente vai ter que descobrir qual que é a fraqueza que ele tem. Será que é fogo? Pera aí. Se eu clicar. Interação, bioma. Ações, por enquanto, não mostra. Proteção. A gente vai ter que preparar uma magia conforme o símbolo que a gente tem aqui, ó. Então, exemplo. Eu acho que a fraqueza... Eu vou tentar castar. Ai, não tem de... Ai, não tem de dano. Sério? Quem que tem? Você tem? Ah, você tem, ó. Essa habilidade aqui, eu consigo escolher um alvo principal. E aí, ela vai dar dois de dano para o lado direito... Ou, perdão, esquerdo e direito. E para mim conseguir castar ela... Eu tenho que conseguir juntar esse símbolo aqui, ó. Então, eu pego esse aqui. Ó. Aí, se eu renovar aqui... É o símbolo. Ele vai gastar um de fadiga. E se chegar até o máximo, a gente toma dano. Ok? Ó. Olha lá. Ai, não veio que... Mentira, véi. Ah, não. Que isso, cara. Opa. Agora foi. Aqui. Você pode preparar magia com todo mundo, tá, galera? Um exemplo, ó. Já prepara essa aqui você. E você prepara também... Deixa eu ver. Essa aqui... De proteção, né? Proteção. Essa aqui. Então, a gente pode usar... Essa aqui. Para não gastar à toa, né? Ó. Essa aqui. Pera aí. Ué. Aê. E casta. Casta nesse aqui. A cada três, magia de gelo, igual a mais um. Nossa, que loucura ali, galera. Fogo mais gelo, absorvido. Ué. Bem. Essa aqui ainda não dá. E essa aqui eu posso proteger alguém do grupo. Certo? Agora. Três, né? Não. Passa o turno. Ó. Preparando um ataque. Hum. Então, pera aí. Vamos tentar usar outra de gelo aqui. Porque tem a pontuação aqui. Certo? Só para ver. Ah. Boa. Top. Inspirado. Moral. Aumentou. Legal. Então, pera aí. Parece que tem fraqueza contra fogo também. Então, a gente pode tentar, ó. Tem dois aqui, ó. Pontinho. Pega aqui. Só que é somente um dano por enquanto. Esse é o problema, galera. Ai, não veio, velho. Olha, galera. Que... Então, casta mais uma, que dá. Ok. Esse já era. Agora, esse aqui a gente já sabe. É... Dano de... Eu posso tentar soltar... Ah, mais uma aqui, ó. Ótimo. Hum. Tomou dano, né? Da fadiga. Ok. Ó. Veio mais um ponto aqui desse aqui. Tomou dano. Não pode usar mais nada. Ela ainda pode, mas... Passa o turno. Tomou três aqui, né, velho? Atacou aqui e atacou aqui. Hum... Então, cada ação que você usa, a primeira sempre é livre, ó. Não gasta nada. Você pode forçar e gastar aqui, é... Fadiga. Ah, velho. Não vem. Olha isso, galera. Ah lá. Esse jogo tá de brincadeira. Essa aqui é o quê? Essa runa aqui. Eu posso tentar usar proteção de novo. É o jeito. Opa. Veio. Aê. Ele vai atacar quem, será? Bem. Coloca em você mesmo. Aí. E agora? Essa demorou, hein? Mano. Boa. Nossa, foi muito hard. Nossa, não tinha nada de item. Caraca, velho. Que roubo, hein, jogo? Ô, louco. Não deram nada, galera. Que isso, velho. Ó, a gente consegue fazer essa poção aqui, ó. Falta esse aqui. Que seria esse aqui, ó. É só a gente ir lá. Pega aqui. Passa. Ó, a missão é aqui. E a gente pode agora... Nossa! Peraí. Todo grupo? Mas isso aqui é o quê? Proteção contra poison. Ah, entendeu. Legal, hein, mano? Tá aí, galera. Tem alguma coisa ali. O louco! Olha quanta coisa. Nossa, inimigo ali, mano. Será que dá, velho? Né? Ó, aqui a gente consegue fazer alguma coisa e aqui também. Então... Olha, comida. Aê! E esse? O que que é isso aqui? Bem. Lesma fermentada. Sobe aqui. É melhor. Nova descoberta. Vamos pra lá. Direto. Pega esse aqui só. Peraí. O que que é isso aqui? Uma nova temporada está chegando. Ou estação. É... Lua fantasma. Fantasmagórica. Esta temporada é a temporada daqueles que pertencem ao reino do caos. É seguido pela estação da lua quebrada. Eita, mano. Isso aqui é o quê? A missão... Bem. Olha. Que legal, hein? Ah, tá aumentando aqui, ó. Tá. Então... Vem aqui. O que que é isso aqui? O abrigo é feito de ossos e é cercado por uma vasta quantidade de carcaças podres guardadas para depois. E onde as criaturas mais velhas morrem e são consumidas por sua família. O louco. Bem. Entra, vai. Nossa, cara. Nova descoberta. Ó. Em um membro aleatório vai sugar, vai pegar isso aqui, ó. Infecção. E aí vai sugar bem aqui, ó. Talvez, se chegar no máximo, a gente morre. É isso? Sistema de imunidade reflete o quanto que você pode pegar infecção e acumular antes de ficar com uma nova doença. Caramba. Tá. Então, vamos lá. Eita, moleque. Fogo, será? Bem. Fogo aqui. Proteção. Tem alguma magia mais forte de fogo? Aí tem essa aqui, ó. Flash. Bem. Usa a magia de fogo você. Proteção. Olha. Ótimo, hein? Olha essa aqui. Caramba, hein? Isso aqui é dano também. Ó. Tenta usar, né? Então, peraí. Eu quero usar essa aqui primeiro. Foca aqui. Proteção. Opa, errado. Aqui, ó. É. Não, proteção, meu filho. Aí. Olha, excelente, hein? Top. Negado. Ah, porque está chovendo. Nossa, que jogo louco, mano. Que isso, galera. É diferente, né? Olha só. Então, peraí. Hum, olha a minha fadiga aqui, ó. Você ainda pode. Então. Parece que pegou. E aqui a gente vai ter que aguardar. Então, passa o turno, vai. E aí? Opa. Hum. Vai atacar aqui. E vai sugar aqui. Certo. Pegou nele. É. Complicado, né? Complicado. Vamos tentar, então, dar um ataque. Forte. Ó. Olha que maravilha. Ó. Ó. Aê, cara. Top. Absorveu, absorveu. Ok. E aí? Tipo assim. É. Quando você usa uma magia. Ou um efeito que não tem aqui nele. Não acontece nada. Não é? Parece que sim, ó. Nossa. É isso mesmo, galera. Então, isso aqui foi em vão. Caramba. Que loucura, hein? Bem, ele pode ainda. Aff. Boa. E aí? Propagado? Aqui é ataque, fogo e infecção. Pois é. Entendi, então, galera. Agora eu consegui compreender. Certo? Parece que é assim. Ah, não. Ó. Não pode usar magias. Não pode usar magias e não pode realizar ações. Ah, então ajudou. Ok. Bem, agora o próximo turno tem que ser esse aqui, mano. Pegou nele? Maravilha. Ué, mas... Ele é o quê? Efeito especial interação? Mas como assim? Tipo, ele é imune? É isso? Ué, galera. Protege. Ela. Ela. Vem, vem, vem. Ah, mano. Não, galera. Ué, esse aqui... Não pode. Olha. Aí é complicado, hein? Aí é complicado, cara. Ai. Vai ser complicado aqui. Bem, passa o turno de novo. Mano, incrível. Não vem esse aqui. Não vem. Absorveu e absorveu. Ótimo. Ai, pegou aqui. Aí, ó. Bem, a gente vai ter que castar magia de fogo, né, mano? Não tem o que fazer, cara. Senão a gente vai ficar aqui infinito, né? Aí, ó. Aí, ó. Ó, e não vem o que a gente quer. Impressionante. Aê, veio. Boa. Até que enfim, né, cara? Caramba. Já era. Coletamos alguma coisa. Ó, aqui também. Aqui falta um. Opa, mais um. Esse aqui é um ataque só, né? Ou um daquele roxo ali, ó. Como que chama esse roxo? Peraí, peraí, galera. Peraí, peraí. Peraí, muita calma. Proteção você e você. Aqui, ó. Ui. Quase que eu me ferrei. Aê, foi. Ótimo. E aqui tem que dar o dano, né? Proteção. Passa o turno. Ah, absorve também? Até isso? Olha só. Então. Para finalizar. Ai, só tem esse aqui? Mentira. E você? Nossa, ele não tem. E você? Ah, fé, galera. Pensa, Night. Nossa, eu vou ter que... Mano. Qual que é o outro? O primeiro, né? É o... Infecção, né? E... Ah, vai, né, mano? Pronto. Opa. Ó, agora foi. Top. Rápido. Já era. Vitória. Nova descoberta. E, ó, o drop. Isso aqui a gente consegue fazer crafting, com certeza. E esse aqui? Olha, é um dano? Em tudo? Geral? Olha. Mas, peraí. Eu tenho que equipar? Né? Sim. Ele é equipável. Caramba. Interessante, hein, galera? Tá aí. Passa o turno. Olha, ele correu. Aff, o que é isso aqui? Cinco? Ah, mano. Vem pra cá. Corre. Nova rodada. Peraí, peraí. Nossa. Ó, é... Queimadura, hein? E aqui? Sério? Easy. Easy. Peraí, peraí, galera. Peraí. Easy. Então, vamos lá. Vê se a gente consegue já, né? Já foi, ó. Já foi. Ah, não. Peraí. Aqui. Aê. Foi. Boa, moleque. Olha. Toxidade. Nossa, menos 10, mano. Caramba. Nova missão. Prisioneiro da anomalia. Duas missões, né? Nossa, que jogo diferente, ilegal e desafiador. Caramba. Top, mano. Tá aí. Bem, galera. Isso aí, então. Está aí mais um jogo apresentado. Eu curti muito o game. Achei bem diferente. E assim, de cara, parece que é bem complicado, mas você pega a manha bem rápido, certo? Deixem um gostei, compartilhem e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.